Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é Renato e seja muito bem-vindo a esse canal. É isso aí. E hoje nós vamos analisar mais um vídeo. Presta atenção em quem a gente vai analisar hoje. Olha o canal que é Renato Garcia. Um dos maiores youtubers que tem no Brasil. Só isso. Muita gente pediu esse canal aqui e a gente vai analisar ele hoje. Mas lembrando vocês, deixe seu like, se inscreva no canal, assine as notificações e deixe aí o seu comentário com quem você quer ver aqui, que com certeza a gente vai fazer. Beleza? Não se esqueça. Então sem mais enrolação, sem mais delongas, sem vinheta, porque eu não gosto de vinheta. Quem é seguidor aqui do canal sabe. A gente vai direto ao assunto. Renato Garcia na tela do computador. Então vamos lá. O Renato Garcia tem 26,9 milhões de inscritos e tem 3,9 mil vídeos postados. O vídeo dele aqui que deu mais visualizações, ele tem 55 milhões de visualizações e foi postado há 3 anos. O segundo tem 24 milhões de visualizações e também foi postado há 6 anos. O terceiro tem 24 milhões de visualizações e foi postado há 2 anos. E o quarto tem 22 milhões de visualizações e o quarto tem 22 milhões de visualizações e foi postado há 7 anos. É muito vídeo. Mas o que importa pra gente aqui é a estatística. Renato Garcia, como a gente já falou, ele tem 3.946 vídeos postados, 26 milhões e 900 mil inscritos e tem mais de 7 bilhões de visualizações. É o primeiro canal aqui que a gente analisa que tem mais de 1 bilhão de visualizações. A gente não chegou ainda a 1 bilhão de visualizações aqui em todos os canais que a gente analisou. Se eu não me engano, acho que só do Whindersson. Não, do Whindersson foi. Esse aqui é o segundo canal com 1 bilhão de visualização. O canal dele aqui é registrado no Brasil. Tipo de canal é entretenimento e o canal dele foi criado em 2011. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui tem alguns ganhos dele mensais, mas não é o que importa pra gente, só dá uma olhada mesmo. Ele teve mais de 100 mil inscritos nos últimos 30 dias. 100 mil inscritos. É muita coisa. Ele ganha de 21 mil a 335 mil dólares. Aqui tem as visualizações dele. Coisa pouca. Só 19 milhões, 18, 17. Aí sobe pra 23, 16. Aí tem uma queda aqui de 34 milhões de visualizações. Pode ser que ele tenha apagado algum vídeo, alguma coisa assim. Geralmente é isso. Aí depois que ele apagou aqui, depois que deu essa queda de 34 milhões, deu um pico de 71 milhões. Só mais que o dobro. Caiu 31, subiu pra 71. É muita visualização. 25, 23, 27. O homem, você vê que o canal dele é top. Mas o que importa sempre pra gente aqui é isso aqui. O azulzinho teve 83 milhões, 83 milhões, 877 mil visualizações. E isso aqui a gente vai colocar na calculadora agora. 83 milhões, 887, 887 mil. Então vamos lá. Agora vamos pra parte técnica, pra explicação. Todo canal é dividido por mil visualizações, o pagamento desse canal. E também quando o YouTube cobra do anunciante. Ele cobra de mil em mil pra que o anunciante consiga colocar o anúncio dele em qualquer vídeo. E esse pacotinho de mil que ele cobra do anunciante é chamado de CPM. É o custo por mil. Ele cobra X do anunciante pra colocar os anúncios dele lá. Então sempre que a gente for assistir algum vídeo que não seja no YouTube Premium, tem no começo, no fim ou no meio alguma propaganda. Não tem pra onde correr. Agora já pro criador de conteúdo, que é a gente, ele também paga por mil. Só que aí já muda o nome. Por quê? Porque ele pega esse valor que ele recebeu ali do anunciante e divide, 45% fica pra ele e 55% ele paga o criador de conteúdo. E isso é chamado de RPM. E é o que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai dividir esse valor por mil. Mil. Pronto, aqui ó. Deu 83.887. Aí, um canal igual o dele, que é imenso, não é nem grande, é imenso, a gente sempre faz uma média aqui de 80 centavos de dólar a 1 dólar e 20. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, porque o que acontece, às vezes o RPM tá mais alto, às vezes o RPM tá mais baixo. Então, por isso que a gente fala que pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Porém, o que a gente faz aqui? A gente põe uma média de 80 centavos de dólar a 1 dólar e 20, e aí a gente fecha num dólar, que é pra matar ali, não ficar nem lá nem cá. Não vamos fazer a conta aqui de vezes um dólar, porque todo mundo já sabe o resultado. A gente vai pular pra cá, ó. O dólar hoje. O dólar hoje tá 4.82. A gente volta pra cá e faz vezes 4.82. Deu 404.335. Mas Renato, esse é o valor... Já que o Renato Garcia, o meu xará, ganha? Não, não é. Porque esse valor aqui tem os impostos. Tem os impostos lá dos Estados Unidos e tem os impostos aqui do Brasil. Então, juntando os dois, dá mais ou menos 35%. 35%. Agora sim, 262.817. É um excelente valor, né? É muito, né? Só que assim, é 100% de certeza que ele ganha isso? Não. Pode ser que ele ganhe um pouco menos, pode ser que ele ganhe mais, né? A gente sempre torce pra qualquer canal, por maior que ele seja, que ele sempre ganhe mais e cresça cada vez mais. Mas não é 100% de certeza. Por quê? Porque o RPM dele pode ser um pouco mais ou um pouco menos. As visualizações dele podem ser mais, né? Porque a gente ainda não tá no final do mês. E o YouTube sempre, ele conta do dia 1º ao último dia do mês. O dólar pode ser mais alto ou pode ser mais baixo. Então, tudo isso interfere na conta 100% exata. Então, por isso que a gente deixa bem claro que pra ter 100% de certeza é só o dono do canal ou quem administra esse canal. Só. Só essas pessoas que têm 100% de certeza. Aqui a gente faz uma estimativa nas visualizações do canal dos últimos 30 dias. Esse valor é o mensal? Não. Esse é o valor mais ou menos baseado nos últimos 30 dias de visualizações. Esse é o valor. Tá bom? Então, a gente deixa bem explicado aqui. Galera, esse foi o vídeo analisando o canal do Renato Garcia. Espero que vocês tenham gostado. E já deixem seu like aí, né? Como eu pedi no começo. Já se inscrevam aí no canal pra ajudar a gente. Assine as notificações lá. Todas as notificações. E deixem no comentário quem você quer ver aqui. Por quê? Dessa forma, o YouTube vai te avisar quando a gente tiver vídeo novo aqui. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Tchau!